Oi, gente! Seja bem-vindo ao meu canal, Roger Crochê. Desde já peço pra você deixar seu joinha, você que não é inscrito, já se inscreva. Ativa o sininho para poder ficar por dentro da notificação do nosso canal e sejam todos bem-vindos. Também convido vocês a conhecer nosso Instagram de trabalho, nosso grupo no Face, minha página, TikTok e nosso canal novo de vlogs. Caso você queira conhecer a gente um pouquinho mais. Eu vou deixar os links tudo aqui embaixo na descrição, tá bom? Todos os links. Aí você clica em cima ou você vai direto pra página desejada. Hoje, vamos aprender a fazer esse suplá ou jogo americano, que é com o ponto abacaxi, gente. Ó, eu fiz aqui um anacô salmão e um com amarelo ouro, correto? Eu fiz esse daqui com um barbante 85% algodão e esse amarelo eu fiz ele com um barbante 100% algodão. Dá diferença, Roger? Dá sim, gente. Muitos me perguntam. Dá uma diferença? Com certeza. Um exemplo, esse barbante aqui, ele é o Olinda da Teixo Piratininga numeração 6. O nosso suplá, ele ficou medindo 42 cm e ficou pesando 120 gramas. No barbante, no barbante 85% algodão. Já o amarelo, eu usei a mesma quantidade de carreiras, tá? A mesma coisa, mas deu diferença. O amarelo, ele é o peça prêmio da Teixo Piratininga, 100% algodão. Ele já deu uma diferença. Ele ficou com 41 cm, então, já ficou um centímetro a menos do que o outro e ficou pesando 108 gramas. Então, ele já também gastou menos barbante aqui no amarelo 100% algodão. Então, deu uma pequena diferença, tá? Mas aí, aqui, ó, você vê, você pode estar usando tanto o 85% algodão como o 100% também, que vai ficar lindo da mesma forma. Olha aí, ó. Fica lindo, gente. Tá vendo? E aí, esses barbantes aqui são todos da Teixo. Eu vou deixar o contato da Teixo aqui embaixo na descrição. É o WhatsApp. Você adiciona eles, fala a sua cidade, a sua região, eles vão falar se já tem ou não. Caso não tenha, vão indicar o lugar mais próximo pra você comprar, tá bom? Eu fiz aqui usando tanto o 85% como o 100%. Assim, você tem duas opções pro seu cliente. Dá um valor pro cliente com um preço mais acessível, que o 85% algodão é mais barato. Ou um valor com 100% algodão, que aí teria que ser um valor um pouquinho mais alto, tá? Então, você sempre vai ter duas opções. Por isso que eu falo, use os dois. Use o 100% e use o 85% algodão, tá? Eu vou deixar o contato aqui embaixo na descrição. A cor que a gente vai tá fazendo vai ser com o amarelo. Que é o peça. Hoje, eu vou tá usando uma agulha 3,5 e uma tesoura. Correto? Então, bora pro nosso passo a passo. Não esquece o joinha. Se puder assistir os comerciais, a gente agradece. Se não puder, não tem problema, tá? Partiu passo a passo. Então, bora lá, gente. Peguei o fio amarelo. Numeração 6, agulha 3,5. Você pode começar. Perdão, gente. Eu tô gravando à noite. Então, vocês podem ouvir cachorro, pássaro, tá? Relevem. Eu vou começar aqui dando a laçada inicial. Que é o ezinho. Eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Venho na primeira correntinha e prendo aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Aí, eu trabalho os pontos altos aqui dentro, tá? Ou, a gente pode começar com o anel mágico, ó. Pega o meu dedo indicador. Dou a volta nele, ó. Fica como um X aqui, ó. Pega essa primeira alcinha aqui, ó. Puxa a outra aqui pra dentro. Prendo, ó. Correto? Aqui ficou o anel mágico. Aqui, eu vou usar esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro ponto aqui como uma corrente. Então, duas, três. Três correntes. Laço, volto aqui dentro, subo um ponto. Laço, volto aqui dentro, um ponto. Laço a agulha, volto aqui dentro, um ponto. E assim, eu vou seguindo até ter um total de dezesseis pontos altos. Trabalhei aqui dezesseis pontos altos no anel mágico. Pego aqui o fio do anel mágico. Eu vou puxar até fechar toda essa bolinha, ó. Pode puxar ela todinha, ó. Fechou. Agora, aqui, eu vou esticar esse fio. Vou vir aqui nesse ponto. Eu conto... Uma, duas, três correntes. Que me serve como um ponto alto. Nessas duas alcinhas logo à frente, ó. Tá vendo? Eu venho de trás pra frente, pegando essas duas alcinhas, ó. Coloca a minha agulha de trás pra frente, coloco o fio aqui e puxo lá pra trás. Arruma aqui na frente, ó. Essas duas alcinhas aqui, controla lá o tamanho aqui dessa alça, ó. Deixa de um tamanho que passe a agulha, tá? Que não fique muito apertado e nem muito frouxo. Ó. Aí. Pronto. Vou entrar aqui nesse mesmo... Nessas mesmas duas alcinhas, só que de frente pra trás agora, ó. Entrei. Coloco a linha lá na agulha e puxo aqui pra frente, ó. Agora, venho aqui com esse... Esse nosso alcinha que tá lá atrás, coloco na agulha. Pego o fio e passo por dentro dos dois. Tá vendo? Aqui, esse primeiro ponto vai me servir como o meu primeiro ponto baixo, tá? Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Eu vou pular um ponto no da frente, um ponto baixo. Três correntes, pulo um ponto no da frente, um ponto baixo. Três correntes, pulo um ponto no da frente, um ponto baixo. Três correntes, pulo um ponto no da frente, um ponto baixo. Três correntes, pulo um ponto no da frente, um ponto baixo. Três correntes, pulo um ponto no da frente, um ponto baixo. Três correntes, pulo um ponto no da frente, um ponto baixo. Três correntes, me sobrou aqui só um ponto. Eu pulo esse ponto e venho nesse primeiro ponto baixo que a gente começou, ó, eu entro aqui nele, ó, pego meu fio e passo prendendo com um ponto baixíssimo. Ao todo, quantas alcinhas a gente ficou? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito alcinhas de três correntes, tá? Agora, eu vou caminhar aqui, ó, pra primeira alcinha frente com um ponto baixíssimo, ó. Faço aqui uma corrente, laço a agulha, eu volto aqui dentro e faço um ponto alto. Laço, volto, um ponto alto. Laço, volto, um ponto alto. Então, fiz aqui três pontos altos. Uma corrente, volto aqui dentro ainda e prendo com um ponto baixo, ó. Venho pro próximo. Faço um ponto baixo, faço uma corrente pra ter altura, laço, volto. Vou fazer três pontos altos. Uma corrente, volto aqui dentro e prendo com um ponto baixo. Venho pro próximo. Um ponto baixo, uma corrente pra ter altura, laço, volto e faço três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente e volto aqui dentro, um ponto baixo. Dessa forma, eu faço em todas as minhas oito alcinhas. Chegou nessa última, volto. Eu dei a volta toda, fazendo em todas as alcinhas. Ao todo, trabalhamos oito grupinhos assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É uma flor rasteirinha, se você for parar pra olhar, ó. Tá vendo? Tá vendo? Bora prender. Venho nessa primeira correntinha aqui que eu fiz, ó. Essa primeira, do primeiro grupinho, prendo com um ponto baixíssimo, tá? Eu vou caminhar. A frente tem os três pontos altos. Eu vou vir aqui no primeiro ponto alto à frente e faço um ponto baixíssimo. Venho por o da frente. O segundo, ó. Um ponto baixíssimo. Uma corrente pra ter altura. Volto, faço meu primeiro ponto baixo aqui, ó. Tá? Tá em cima desse do meio. Não são três? Tá no do meio, ó. Correto? Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vem no grupinho à frente, tem os três pontos altos. Eu pulo o primeiro, venho no segundo, ó. Um ponto baixo em cima dele. Seis correntes, três, quatro, cinco, seis. Venho lá no da frente. Os três pontos altos. Pulo o primeiro, no do meio, eu prendo com um ponto baixo. Seis correntes, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho na próxima. Tenho os três pontos altos. Eu pulo o primeiro, venho no segundo, um ponto baixo. Vai ficando aqui essas alcinhas aqui de seis correntes. Faço em todos. Chegou no último, volto. Dei a volta toda fazendo as alcinhas de seis correntes. Vou vir aqui, ó. Naquele primeiro ponto baixo que eu fiz. Eu entro e prendo com um ponto baixíssimo em cima dele, ó. Correto. Eu vou vir aqui, ó. Pra essa primeira alça frente com um ponto baixo. Agora, ó. Tô na primeira alcinha. Faço uma corrente pra ter a altura. Laço, volto aqui dentro. Vou trabalhar sete pontos altos. Então, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma corrente, volto aqui dentro e prendo com um ponto baixo. Bora pra próxima. Venho pra próxima alcinha. Faço um ponto baixo. Uma corrente pra ter a altura. Laço, volto e vou trabalhar sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Uma corrente, volto aqui dentro e trabalho um ponto baixo. Ó, vai ficar assim agora, tá? Tá? Sigo fazendo assim em todas as minhas alcinhas aqui. Chegou na última, eu volto com vocês. Ó, dei a volta toda. Seguindo aqui em todas as minhas alcinhas. Chegou aqui no final. Eu vou vir aqui, ó. Pra poder prender nesse primeiro ponto baixo à frente desse primeiro grupinho, ó. Eu entro e prendo com um ponto baixíssimo, ó. A frente tem uma correntinha, né? Que eu coloquei pra ter altura antes dos meus sete pontos. Eu vou vir nela, ó, na correntinha. E faço um ponto baixíssimo, ó. Aí, aqui agora, tem meus sete pontos altos à frente. Eu vou vir no primeiro ponto. Eu faço um ponto baixíssimo. Eu vou vir no segundo. Um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo. E no quarto, um ponto baixíssimo. Então, tô no quarto ponto do grupinho de sete pontos. Eu tô bem no do meio. Então, ficou três pra um lado, três pro outro. Eu tô no quarto ponto. Tá? Vou fazer agora. Aí. Uma corrente pra ter altura. Eu vou voltar e vou fazer o primeiro ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove corrente. Vou vir aqui, ó, no grupinho à frente. Conto sete pontos, tá? Então, você vai pular. O primeiro não conta o ponto baixo e uma corrente. Que a gente não colocou um ponto baixo e uma corrente. Sete pontos, um ponto baixo e uma corrente no final. Não foi isso? Eu vou contar só os pontos. Não são sete? Vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro. No quarto. E eu venho em cima dele e prendo com um ponto baixo, ó. Tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Bora pro próximo. Os sete pontos, eu pulo o primeiro, o segundo, o terceiro. No quarto, um ponto baixo, ó. Tá ficando umas alcinhas maior. Sigo assim em todos. Chegou aqui, volto com vocês. Tenho a volta toda fazendo as alcinhas, ó. De nove corrente. Chegou aqui, fiz nove corrente. Vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto baixo que a gente começou, ó. Entro nele e prendo com um ponto baixíssimo. Assim, encerrando esta carreira. A frente tem as nove correntes, não é isso? A gente vai caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no meio dela, ó. Na primeira correntinha aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. Na terceira, um ponto baixíssimo. Na quarta, um ponto baixíssimo. E na quinta correntinha aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Então, fiquei bem no meio, ó. Da alcinha, ó. Tá vendo? Das nove, da alcinha de nove corrente, fiquei bem no meio. Vou subir. Uma, duas, três, quatro correntes. Que vai me servir como um ponto alto duplo, tá? Fiz as quatro correntes. Agora, eu vou fazer mais cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou laçar a minha agulha duas vezes. Que a gente vai fazer o ponto alto duplo. Eu volto nesse mesmo a correntinha e vou subir. Um ponto alto duplo. Passa as duas primeiras laçadas, duas próximas, duas últimas. Então, fica um vezinho aqui, ó. Vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laço duas vezes a agulha. Que a gente vai fazer um ponto alto duplo. Venham na alcinha frente. Não são nove correntes? Pula a primeira, segunda, terceira, quarta. Na quinta correntinha, eu subo aqui meu ponto alto duplo. Faço as duas primeiras laçadas. As duas próximas, duas últimas. Cinco correntes, duas, três, quatro, cinco. Laço duas vezes a agulha. Volto nessa mesma correntinha e faço mais um ponto alto duplo. As duas primeiras laçadas. As duas próximas, duas últimas. Ó, ficando um V. Então, fica assim, ó. Um V, cinco correntes. Um V, cinco correntes. Um V, sempre trabalhando. Vamos trabalhar um V para cada alcinha, tá? Então, bora fazer mais um. Cinco correntes de espaço. Dois, três, quatro, cinco. Laço duas vezes. Que é o ponto alto duplo que a gente faz. Venho na alcinha de nove correntes. A frente, a frente, eu pulo primeira, segunda, terceira, quarta. Na quinta, eu subo meu ponto alto duplo. Subi o ponto alto duplo, cinco correntes. Volto aqui nessa mesma correntinha. Dou duas laçadas na agulha. Volto na mesma corrente. E faço aqui mais um ponto alto duplo. Então, fica o Vzinho aqui também, ó. Tá? Aí, vai, cinco correntes, venho pra próxima. Cinco correntes, venho pra próxima. E vou fazendo um Vzinho pra cada alcinha, tá? Sigo dessa forma em todas essas minhas alcinhas. Quando chegar nessa última, pra poder fechar, eu volto com vocês. Tenho a volta toda, ó. Chegou aqui na última alcinha. Fiz o meu V. Agora, eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Bora vir aqui, ó. Nesse primeiro Vzinho, conto de baixo pra cima. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Assim, encerrando esta carreira. Ele fica mole mesmo, tá, gente? O importante é ele ficar bem aberto, ó. Não pode tá encabucando, não. Rod, o meu tá encabucando, fechando como um boné. Em vez de colocar cinco correntes, coloca seis, tá? Entre um V e outro. A gente não colocou cinco correntes, coloca seis correntinhas. Aí, ele tira. Ele não pode fechar. Rod, o meu tá todo mole. É normal. Ele só vai ficar firme quando a gente fazer os desenhos do abacaxi. Aí, ele vai deixar ele bem aberto e bem firme. Tá bom? Bora seguir? Então, bora pra próxima carreira. Eu vou vir aqui dentro do V, ó. Eu vou entrar aqui pra dentro do V. Com um ponto baixíssimo. Pronto, eu tô aqui dentro. Vou subir uma, duas, três correntes que me serve como um ponto alto. Laço, volto aqui dentro. Vou trabalhar aqui dentro, gente, nove pontos altos, tá? Aqui do Vzinho, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Trabalhei aqui nove pontos altos aqui dentro. Eu vou fazer três correntes. Uma, duas, três. A frente tem aqui as cinco correntes. Eu vou pular um, dois. Na terceira, eu entro e prendo com um ponto baixo. Correto? Aí, vem três correntes. Laço. Venho lá no Vzinho à frente. Eu entro aqui dentro e repito o grupo de nove pontos altos aqui dentro. Trabalhei aqui nove pontos altos. Se você tiver feito seis correntinhas aqui, ó. Entre um V e outro. Você faz as três correntes. E aí, você vem e prende assim, ó. Bem no meio aqui, ó. Ó. Com ponto baixo, tá? Se você tiver feito seis correntes. No caso, se você tiver feito cinco, você vem e conta. Uma, duas, na terceira, entra e prende com ponto baixo, ó. Três correntes, laço. Venho lá na alça frente, que é o V. E vou repetir aqui os meus nove pontos altos, tá? Trabalhei aqui os nove pontos. Sigo agora dessa forma aqui. Faço as duas alcinhas de três correntes, né? Prendo, venho pro próximo Vzinho, nove pontos. E assim, eu sigo até dar a volta toda. Chegou nesse último V, volto com vocês. Dei a volta toda. Seguindo aqui o que eu passei pra vocês. Chegou aqui no final. Uma, duas, três correntes. Eu vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto, terceira correntinha, eu entro e prendo com ponto baixíssimo. Assim, encerrando esta carreira. Seguindo, eu vou subir. Uma, duas, três correntes. Que me serve como um ponto pra esse primeiro ponto. Duas correntes pra poder virar. Pulo um ponto, venho no da frente, eu subo um ponto alto. Duas correntes, eu vou pular um ponto, eu vou vir no da frente, um ponto alto. Duas correntes, eu vou pular um ponto, venho no da frente, um ponto alto. Duas correntes, eu vou pular um ponto, venho no último e subo um ponto alto. Então, ficando aqui, ó. Fiquei com um, dois, três, quatro espaçosinho. Quatro quadradinhos naquele nosso grupinho de nove pontos, ó. Dividi eles e ficou um, dois, três, quatro quadradinhos. E ficou um, dois, três, quatro, cinco pontos. Tá? Agora, eu vou fazer. Pra ir de um pro outro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Laço, venho lá pros nove pontos à frente. No primeiro ponto, um ponto. Duas correntes, eu vou pular um ponto, venho no da frente, um ponto. Duas correntes, eu vou pular um ponto, venho no da frente, um ponto. Duas correntes, eu vou pular um ponto, venho no da frente, um ponto. Duas correntes, eu vou pular um ponto, venho no último, um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com quatro quadradinhos de novo, ó. Tá vendo? Isso aqui fica folgado mesmo, porque depois a gente vai fazer um Vzinho aqui, ó. Aí, ela vai puxar, tá? Então, essa vai ser a sequência. No nosso grupinho de nove, a gente vai dividir desta forma. E pra ir de um grupinho pro outro, sete correntes. Sigo assim em todo. Quando chegar no último, volto. Tenho a volta toda. Voltei aqui. Fiz as sete correntes. Vou vir aqui nesse primeiro ponto, conto de baixo pra cima. Uma, duas. Na terceira corrente, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui pra dentro, ó. Desse primeiro espaçozinho à frente, ó. Com um ponto baixíssimo. Ficando aqui dentro desse primeiro quadradinho. Subo duas correntes. Laço a agulha, volto aqui dentro. Passa as duas primeiras laçadas. Não fecha esse ponto. Laço a agulha, volto aqui dentro. Passa as duas primeiras laçadas. Ficou três pontos altos aqui, ó. Vou fechar os três juntos, ó. Uma, duas. Corrente. Vem pro próximo quadradinho aqui, ó. Laço, volto aqui dentro. Passa as duas primeiras laçadas. Não fecha o ponto. Laço a agulha. Volto aqui dentro. Passa as duas primeiras laçadas. Não fecha o ponto. Laço a agulha. Volto aqui dentro. Passa as duas primeiras laçadas. Ficou três pontos altos abertos. Vou fechá-los os três juntos, ó. Uma, duas. Corrente. Vem pro próximo quadradinho. Passa as duas primeiras laçadas. Não fecha o ponto. Laço a agulha. Volto. Passa as duas primeiras laçadas. Não fecha o ponto. Laço a agulha. Volto. Passa as duas primeiras laçadas. Ficou três pontos altos abertos. Laço a linha e fecha os três de uma vez. Duas correntes. Uma, duas. Laço. Venho no último quadradinho. Repito a mesma coisa. Faço três pontos e deixo os três abertos. Um. Agora, eu vou fechar os três juntos, tá? Então, a gente faz grupinhos aqui. Quatro grupinhos de três pontos. Os três fechados juntos, ó. Correto? Agora, eu vou fazer. Uma, duas, três, quatro correntes. Laço. Aqui, a nossa alcinha de sete correntes. Pula a primeira, segunda, terceira. E na quarta, né? Que é a correntinha do meio. Três correntes pra cá e três pra cá. Eu vou vir nessa quarta correntinha e vou subir um ponto alto. Vou fazer uma, duas, corrente, laço. Volto aqui dentro e subo um ponto alto. Então, fica aqui um V. Ó. Fica um Vzinho. Correto? Agora, repito. Quatro correntes. Três, quatro. Venho pro próximo grupinho aqui. Repito a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Tá? A mesma coisa. Laço. Entro no primeiro quadradinho. Vou fazer três pontos altos. Deixo eles abertos. Não fecho. Ó. Ficou os três pontos altos abertos. Laço a agulha. Feço os três juntos. Duas correntes. Duas correntes. Venho pro próximo. Entro. Passa as duas primeiras laçadas. Não fecho. Entro. Passa as duas primeiras laçadas. Não fecho. Entro. Passa as duas primeiras laçadas. Ficou três pontos altos abertos. Laço a agulha. Fecho os três juntos. Duas correntes. Faço isso nos dois quadradinhos à frente. Duas correntes. Vem no último. Repito. Mesma coisa que eu fiz aqui, fiz aqui. Pra ir de um pro outro, sigo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui nas sete correntinhas. Pulo a primeira, segunda, terceira. Na quarta, eu subo um ponto alto. Duas correntes. Volto. E subo mais um ponto aqui. Ficando um V. Uma, duas, três, quatro correntes. Laço, venho no primeiro quadradinho aqui e repito os três pontos altos e vou fechar os três juntos, ó. A sequência aqui dessa carreira vai ser essa aqui. Neles todos, tá? Já começamos aqui o desenho abacaxi, ó. Sigo assim dando a volta toda. Chegou nesse último, eu volto. Tenho a volta toda. Chegou aqui no final. Fiz aqui as quatro correntes, né? Fiz o Vzinho, as quatro correntes. Aqui, ó. Esses três pontos fechados juntos, ó. Pego o primeiro, a segunda e a terceira alcinha, ó. Passo por dentro das três. Pego o fio aqui. Puxo por dentro dos três. E prendo com um ponto baixíssimo. Assim, encerrando essa carreira. Seguindo, eu vou caminhar aqui pra esse espaçozinho à frente de duas correntes com um ponto baixíssimo. Uma, duas correntes, laço, volto. Passo as duas primeira laçada, não fecho. Laço a agulha, volto. Passo as duas primeira laçada, ó. Ficou três alcinhas. Fecha esses três juntos. Uma, duas correntes. Vem pro próximo espaçozinho de duas correntes. Repito os três pontos altos, mas sem fechar, tá? Ó, os três ficam abertos. Laço e fecho os três juntos. Duas correntes. Vem pro próximo espaçozinho. E repito aqui os três pontos altos abertos. Agora, fecho os três juntos. Ó, o desenho aqui do abacaxi antes era quatro grupinhos, né? Ó, um, dois, três, quatro. Agora, ficou um, dois, três. No próximo fica dois e um, tá? Vai diminuindo. Pra ir de um pro outro, eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntes. Vou laçar a minha agulha, vou vir nesse primeiro ponto, ó. Em cima dele, eu vou subir um ponto alto. Eu vou fazer duas correntes. Eu volto aqui e faço mais um ponto alto. Ficando um V. Não é isso? Venho agora aqui dentro desse, ó, desse Vzinho aqui, ó. Eu entro, venho direto. Eu não coloco correntinha de espaço, não. Só laço a agulha. Entra aqui dentro e faço um V. Um ponto, uma, duas correntes. Laço, um ponto. Correto? Agora, laço a agulha. Tem esse ponto alto à frente. Gente, eu vou fazer um V em cima dele, ó. Um ponto, duas correntes. Volto, um ponto. Então, fica agora aqui, ó, três Vzinho, ó. Fiz um Vzinho em cima desse ponto. Um Vzinho aqui dentro desse V. E um Vzinho em cima desse ponto. Pra ir de um pro outro, a sequência de quatro correntes. Duas, três, quatro. Vem pro grupinho à frente, que é o desenho do abacaxi. E repito aqui, ó. Passa as duas primeiras laçadas, não fecha o ponto. Volto. Passa as duas primeiras laçadas, não fecha o ponto. Volto. Passa as duas primeiras laçadas. Ficou três pontos altos abertos. Eu fecho os três juntos. Uma, duas correntes. Vem nas duas correntinhas à frente. Repito aqui a sequência dos três pontos altos abertos, ó. E fecho os três juntos. Duas correntes. Venho pro próximo. Faço os três pontos altos. Sem fechá-los, ó. Agora, no final, ficou os três abertos. Fecho os três juntos. Correto? Ó, como é que fica. Pra ir de um pro outro, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Quatro correntes. Três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Laço. Venho desse primeiro ponto alto à frente. Faço um V. Subo um ponto. Duas correntes. Volto. Subo um ponto. Ficou um V. Laço, vou entrar aqui dentro desse, ó. Desse Vzinho. E aqui, vou fazer um V também. Venho à frente no ponto alto à frente. Faço um V nele. Um ponto. Duas correntes. Um ponto. Ficou três Vzinho, ó. Igual esse. Aí, agora, faço quatro correntes. Duas, três, quatro. Venho aqui no desenho do abacaxi. E faço aqueles três pontos altos abertos. E agora, eu fecho os três juntos. E agora, eu sigo dando a volta nele todinho dessa forma, tá? Quando chegar nesse último aqui, eu volto com vocês. Voltei, dei a volta toda. Chegou aqui no final. Fiz aqui quatro correntes. Venho aqui nesses três pontos altos fechados juntos. Eu entro aqui, pego essa primeira alça, a segunda e a terceira desse nosso grupinho, né? Pego o fio lá atrás e passo por dentro de todos, ó. Prendo aqui com um ponto baixíssimo. Caminho aqui pro primeiro espaçozinho à frente, duas correntes com um ponto baixíssimo. Subo duas correntes, laço, volto. Passo as duas primeiras laçadas, não fecho. Laço a agulha, volto. Passo as duas primeiras laçadas. Agora, eu fecho esses três juntos. Duas correntes, venho pro da frente. Repito a mesma coisa. Faço três pontos altos, deixo eles abertos, não fecho. Aí, agora, eu vou fechar os três juntos, ó. Então, aqui, agora, o desenho do abacaxi, só ficou dois grupinhos aqui, ó. Pra ir de um desenho pro outro, tem aqui esse meio. Eu vou fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Laço, venho nesse primeiro ponto alto aqui, ó. E trabalho aqui um Vzinho. Subi um ponto, duas correntes, volto um ponto. Ficou um V. Correto? Laço, vou vir aqui dentro desse V logo à frente, ó. E trabalho um V. Um ponto, duas correntes, um ponto. Laço, vou vir aqui, ó. Nesse Vzinho logo à frente, ó. Não tem dois pontos altos? Tá vendo? Venho aqui no Vzinho logo à frente, entro dentro dele e trabalho um V. Um ponto, duas correntes, um ponto. Laço a agulha, tenho esses dois pontos à frente, pulo eles. Venho dentro do Vzinho logo à frente, dentro dele e faço um V. Um ponto, duas correntes, um ponto. Um. Agora, eu venho nesse último ponto. Vocês lembram que no primeiro eu não trabalhei um V em cima dele? Nesse último eu vou trabalhar um ponto aqui também. Laço, venho nesse ponto, subo um ponto alto. Aí, eu faço duas correntes, volto e subo um ponto alto. Ficando um V. Então, trabalhei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco Vzinho. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco V. Né isso? Agora, eu vou vir aqui pro próximo desenho abacaxi. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Laço. Venho aqui nesse primeiro espaçozinho de duas correntes. Faço os três pontos altos e não fecho. Agora, eu vou fechar os três juntos. Duas correntes, venho pro próximo espaçozinho. Repito os três pontos altos abertos e fecho os três juntos. Ó, como é que fica. Correto? Aí, pra ir de um pro outro, você vai fazer a mesma coisa aqui. Nesses Vzinho, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? E assim, eu vou seguindo, dando a volta toda, desta forma. Quando chegar aqui no último, pra poder fechar, eu volto com vocês. Ó, temos a volta toda. Correto? Chegou aqui no final. Fiz aqui as quatro correntes. Vou vir aqui, ó, nesses três pontos altos. Aqui fechados juntos, né? Pega a primeira, segunda e a terceira alcinha. Puxo o fio. Passo por dentro de todos. E fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó. Pro meio. Esse meio com um ponto baixíssimo. Aqui eu subo duas correntes. Laço, volto. Passo as duas primeiras laçadas. Não fecho. Laço, volto. Passo as duas primeiras laçadas. Laço a minha agulha, fecho esses três juntos, ó. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Essa é a última carreira, tá? O desenho do abacaxi, ó, terminamos aqui, ó. Ó, o desenho tá formado. Vou fazer uma, duas, três correntes. Vou laçar a minha agulha. Ó, o primeiro ponto aqui, ó. Eu venho aqui em cima dele, eu vou subir um ponto. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Eu vou voltar na primeira correntinha dessas quatro que eu fiz. Eu entro, eu puxo o meu fio e prendo aqui, ó. Formando um picô. Ó. Laço, volto nesse mesmo ponto e subo um ponto alto. Então, fica um vezinho com um picô. Correto? Agora aqui a gente vai trabalhar, ó. Lembra aqui, ó. Leque, 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 leque. E aí, fica aqui sempre entre um leque e outro, não fica dois pontos? A gente vai trabalhar no meio, entre um ponto e outro, ó. Não faço corrente de espaço, só laço. Ó, aqui tá o vezinho. Aí, tá o ponto, ponto. Eu venho no meio aqui, ó. Entre um ponto e outro, eu venho no meio e subo um ponto alto, ó. Faço as quatro correntes, duas, três, quatro. Volto lá na primeira, ó. Eu entro, puxo, prendo, formando aqui um picô. Laço, volto nesse mesmo e subo um ponto alto. Ficando um vezinho com o picô. Laço a agulha, não faço corrente de espaço. A frente tá o vezinho, pulo ele. Venho aqui, ó. Tá dois pontos, um do lado do outro, eu venho no meio, entre esses dois, ó. Bem no meio, subo ponto alto. Vou fazer as quatro correntes. Três, quatro. Volto na primeira, entro. Prendo aqui, ó. Um picô. Laço, volto e subo um ponto alto no mesmo ponto. Ficando um vezinho com o picô na ponta. Vamos pro próximo. Laço, tenho o vezinho à frente. Pulo ele, venho aqui, ó. Tenho os dois pontos, venho bem no meio desses dois pontos e subo um ponto alto. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro correntes. Venho lá na primeira, deixa eu colocar a câmera mais perto ou tá bom, gente? Vocês vão falando nas aulas. Roger, a câmera tá muito longe, tá muito perto, tá? Que aí, a gente vai arrumando aqui. Aí, eu vou ver nos comentários e nos próximos vídeos eu melhoro, beleza? Fiz aqui as quatro correntes. Eu volto na primeira, entro, puxo, prendi, formando um picô. Laço, volto, subo um ponto alto. Com o vezinho, com um picô. Laço, venho. À frente tá o vezinho, pulo ele. Tem esses dois pontos, venho bem no meio entre esses dois pontos e subo meu ponto alto. Quatro correntes, duas, três, quatro. Vou voltar na primeira, puxei, prendi, laço, volto e subo um ponto alto. Ficando um V com o picô. Ó. Agora aqui, ó. Lembra que aqui, ó, eu fiz um Vzinho com o picô no primeiro ponto? Então, nesse último eu vou fazer também, tá? Então, eu venho, laço a agulha, venho nesse último ponto. Eu vou subir um ponto alto. Eu vou fazer as quatro correntes. Duas, três, quatro. Aí, três, quatro. Volto na primeira correntinha. Fecho. Ficando um picô. Laço, volto nesse mesmo ponto e subo um ponto alto. Ó. Como é que ele vai ficar, gente? Fica desta forma aqui, ó. Entre um abacaxi e outro. Ao todo aqui, ficamos com Vzinho. Bora contar o Vzinho. Um, dois, três. Vzinho, porque é assim, ó. Um V, tá vendo? Iniciante. Ó. Por isso que eu falo Vzinho, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis Vzinho. E em cada V, um picô. Tá? Aí, aqui agora. Tem um desenho abacaxi à frente. Eu faço uma, duas, três correntes. Laço. Venho bem no meio aqui, ó. A gente tem essas duas correntes. E faço. Passa as duas primeiras laçadas. Não fecho o ponto. Volto. Passa as duas primeiras laçadas. Não fecho o ponto. Volto. Passa as duas primeiras laçadas. Ficou três pontos altos abertos. Agora, eu fecho os três juntos. Olha como é que ele fica. Vai ficar desta forma aqui, ó. Tá? Entre um desenho do abacaxi e o outro. Aí, aqui eu faço três correntes. Uma, duas, três. Venho lá pro primeiro ponto e repito. Correto? O que fizemos aqui, eu vou fazer em todos os outros. E a mesma coisa, o abacaxi. Essa é a última carreira aqui, ó. Da nossa peça. Tá? Vou dar a volta toda seguindo. Vocês viram que já deixou ele bem mais firme? É logo aqui no começo, por conta dessas nossas carreiras de alcinhas. Por isso que deixei ele um pouco mole aqui no meio, ó. Mas aí, no decorrer, ele vai e assenta. E eu vou seguir. Quando chegar aqui no último, pra poder fechar, eu volto pra gente encerrar juntos a nossa peça. Voltei. Ó, o que a gente vai fazer? Bora fechar aqui juntos a nossa peça. Fiz aqui as três correntes. Vou vir aqui, ó. Nesses três pontos que estão fechados juntos. Eu entro, pego essas três alcinhas. Passo o fio por dentro dos três. E do último. Fechando com um ponto baixíssimo. Uma corrente, agora eu corto o meu fio. Venho aqui. Deixo um pedaço sobrando. Vou virar aqui a nossa peça ao contrário. Pega esse fio aqui, ó. Puxa aqui pra trás pelos pontos, ó. Se você tiver agulha de tapeceiro, use também, tá? Eu vou usar a agulha que nós estamos fazendo. Eu desço aqui pelo ponto alto até chegar lá embaixo, ó. Então, vem passando pelas alcinhas do ponto alto, ó. Passei pelo ponto alto. Chegou aqui embaixo. Vou passar por dentro dessas alcinhas que fica atrás dos pontos, ó. Passei por dentro. O que sobra, a gente corta. Está pronta aqui a nossa peça. Deixa eu colocar mais pra cima. E é igual eu falei pra vocês no começo. Caso você queira intercalar as cores, fique à vontade também. Aqui, ó, é uma flor rasteirinha. Se você fizer aqui branco, rosa e essa outra carreira verde, aqui vai ficar uma flor com a folha. E fazer aqui o resto com outra cor vai ficar lindo também. Intercale as cores, tá? Faça com uma, duas. Faça com sobras também. Como vocês viram, ele é mega econômico, né? E é bem fácil de fazer também. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Deixa o joinha, você que não deixou. Compartilha, se inscreva. Comenta bastante aqui embaixo, tá? Aguardo vocês lá no nosso Instagram, no nosso grupo, no TikTok. Nosso canal novo. Os links estão tudo aqui na descrição, tá? Obrigadão, gente. Um grande beijo e até o nosso próximo passo a passo. Tchau, gente.